Música Combustível e enxofre Caralho, 200 explosivos na veia Tá louco de bom já, 200 explosivos, tá top Mas cara, eu ia sábado ir pra Curitiba lá pra alinhar como é que ia ser as construções Vou iniciar as construções lá em Curitiba na chácara Mano, eu tô precisando ir morar no mato, cara Ando muito estressado, qualquer barulho me incomoda Sabe, tô muito incomodado, eu quero ir morar lá no meio do mato pra ninguém me incomodar, cara Ficar num silêncio, paz absoluta Eu nunca imaginei que ia chegar fibra na chácara Chegou fibra, cara 100 mega 3 empresas Ah, terminou já e eu esperando craftar Boa, vai dar boa Mano, olha a qualidade da placa de captura no helicóptero É detalhes assim que a gente não tá acostumado a ver Bem ajeitadinho, acho que é buga elas ali Aqui é matrix, rapaz, pode mandar mais míssil aí pra mim que isso aí tá pouco Aqui é, ó, ó Ah, manda mais, manda mais míssil Ihuuu Cara, tão raidando o Jarvan e quem ia raidar, cara O bala de fogo ainda acertei Porra, pra tomar um costinho aqui tá godinho, cara Pra tomar um costinho aqui é melhor positions Tomar mais uma O fato é que eu tô acostumando a jogar de bolt O bullet drop dela E na hora de jogar com a L96 vai ser estranho Não era mais fácil o cara ter quebrado da base dele o Tete? Tem que ficar esperto com o da M39 Agora é a hora que eu tomo rajada, né? Tem um campando aqui esperando eu voltar pro L Não tem gente aérea, né? Não se a gente tinha me atirado Essa tá linda, mano Linda ela tá agora, né? Raidado aberto um oco no meio também Caverna não faz nem costas Se não tiver 70 rockets nem vai raidar caverna, cara A não ser que seja vingança e cagada Que nem aquele último raid na cave O helicóptero tá que nem uma mãe comigo hoje, ó Nossa, é Quanto stream sniper? Ah, valeu a pena ter descido aqui? Ué, aqui vai ter loot, cara Ah, mas tem loot aqui de certeza Ó, lembra de me ajudar na localização, ó Metade do T8 Isso aqui é uma aqui, então, que dá pra nós raidar Não, o portão não tá aberto, cara Tem um muro na frente, o pessoal deixa assim Faz diferença se tá aberto ou fechado É a mesma coisa Mas tá meio afastado Mas tá meio afastado Como é que não entro por aquele portão? Olha, essa aqui tá bonita pra vídeo, cara Entra Entra Quase zergue padrão Estou estudando ela Ó, com medo de tomar aqui Não vou tentar pegar a fornalha Ó, aqui acho que tá Estamos protegidos Não tem como levar counter por cima Dá pra entrar Ah, não trouxe tecido pra cama, hein Essa aqui é uma das centros mais importantes Ela vai ficar com dois packs Tchau, tchau Tchau, tchau Nunca coloque Centrigan morta, tá Aqui da Build Block Nunca bote centrigan morta Centrigan morta é quando você bota com cabresto aqui Aqui tem cabresto Enxerga só aqui Aqui Visão de águia Último motivações Hoje tem atualização toda primeira quinta de cada mês Joga Rust Você é obrigado a saber essa informação O positivo tem que ser vermelho O negativo preto Vambora galera Aqui começa o raid Esse raid Esse raid dê certo Ah, tinha trazido bala explosiva sim Já raidei bases igual a isso aqui Já raidei bases igual a isso aqui É, agora vamos de... Vamos de... Dá pra subir pra lá? Black Desert Black Desert Minha porta de garagem também Agora vamos meter a Rocket lá embaixo Dando certo Tá A ponta Quanto que escuta os quadrantes do Rocket? Seis Seis a oito Depende o desnível do terreno que você vai raidar Caralho, cara Tem muito MLRS aqui Dá pra nós tacar MLRS hoje Quem tava com saudade Quem tava com saudade do MLRS Vai voltar Não deu nem pra animar, né? Foi tão fácil, cara Foi tão... Eis Gastamos o que? Três Rocket? Deu três Rocket Que gastamos? Tchau O inactão O loot em si era... Tava tão bom, né? Vamos lá. Ah, tem aquela base de metal ali também. Dá para não cair da Elan. Deve ser de praia, maluquinho. Só no martelinho, eu joguei algum no chão, mas tem madeira. Eu acho que eu escutei passo. Ontem eu falei para vocês que eu escutei passo. E o que aconteceu? O que aconteceu ontem? O cara entrou no nosso rádio e tentou sair voando com o helicóptero. Ontem foi muito engraçado, cara. Nossa, que top! Mano! Não sei se vocês vão conseguir ver o detalhe, porque está meio escuro. Deixa eu tentar virar a luz para cá. Aí, ó. Aqui agora melhora a qualidade para vocês verem. Olha isso, cara. Olha o nível de detalhe. Muito foda. O nível de detalhe. Isso aqui está top, ó. Aí ele tem a base. Fiquei de cara com o nível de detalhe, mano. Olha isso. Esse aqui é o traje Nômade. É muito perfeito, cara. Muito perfeito. É muito perfeito. Ele é feito em impressora 3D. Mano, o cara imprimi isso aqui. Numa impressora 3D, será que é difícil? Porque o nível de detalhe é muito grande. Olha isso. É o nível de detalhe fodido. Ele tem tudo. Olha na mochila. Repara a mochila. É, tipo, completo. O nível de detalhe é muito foda. Muito foda o nível de detalhe. Muito top mesmo. Nossa, está em um lugar muito bom, cara. Melhor lugar que eu vi até hoje um canhãozinho de MLRS. Vamos lá. Aqui é onde a pessoa jogou por última que vocês acham que vocês acham o que é que vocês acham a bom né é a perfeita né Cara é Um quietinho aqui Olha o carro Passou embora Eu queria ver se nós acertamos a base Ah, deu raio, não estava olhando para ela Nossa, abrimos um oco Nossa, quebramos tudo Que MLRS top, cara Nossa, abrimos um oco Nossa, abrimos um oco Ficamos aqui bem quietinho Está vindo Na hora que ele bicar ali, eu vou quieto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu devo ter explodido helicóptero e tudo deles Eu recarregar o... vai entrar Ah, por que um pelado do Janyu, cara? Por que um pelado do Janyu, cara? Por que que não entrou o armado? Por que que não entrou o armado, cara? Que azar, cara? Nós fizemos a play perfeita Só faltou dar certo Mas foi boa Foi boa Foi boa Vai, vai pro YouTube Essa foi boa Nós jogamos tudo certo Só deu errado a finalização E aí E aí E aí E aí E aí